E aí estudante, pra você que vai fazer ENEM, vamos lá que a gente tá na reta final. Aqui é Tiago Benedetto do Aprenda Mais, hoje é dia 31 de outubro de 2022 e temos aí pela frente duas semanas antes da primeira prova do ENEM desse ano. E nesse vídeo eu queria te falar sobre como levar essas últimas duas semanas de uma forma um pouco mais direcionada, da melhor forma possível. Então olha só, quando a gente fala de ENEM, a gente tá falando de maratona, é uma coisa que não dá pra se resolver no último mês. Então, pra você que vai fazer o ENEM em 2022, eu imagino que você já tá estudando há bastante tempo. E isso significa o quê? Significa que agora, faltando só duas semanas pra prova, é muito provável que você tenha ali talvez um conteúdo ou outro novo ainda por estudar e isso significa que você tem muito conteúdo velho, muito conteúdo antigo que você já estudou desde fevereiro, março, abril, que a gente tem que tomar cuidado. Então, nessa reta final, o que a gente tem que fazer pra direcionar melhor o trabalho visando as provas? Pra começar, a gente tem que pensar o seguinte, diante do edital de conteúdos do ENEM, você tem lá uma quantidade muito grande de coisa pra ver, beleza? Se você ainda tem algum conteúdo pra ainda estudar, algum conteúdo novo, você não pode simplesmente excluir esse conteúdo novo, né? Você tem que pensar o quê? Se esse conteúdo novo tem alguma relevância, né? Se ele tá ali naquela lista de conteúdos que tem uma certa frequência, que vai aparecer na prova, aí tudo bem, você segue a vida, estuda ele, aprende esse conteúdo novo, coloca no teu esquema revisional de pelo menos uma ou duas semanas, né? Dependendo da natureza do conteúdo, se for alguma coisa ali da área de linguagens e humanas, você já vai se livrar dele uma semana antes, se for alguma coisa na área de matemática e natureza, você vai ter que sustentar ele por mais uma semana. O fato é, se você ainda tem conteúdos novos, você tem que pensar assim, vale a pena investir tempo e energia pra aprender esse novo conteúdo? Às vezes, né, a gente não tem bola de cristal, a gente tem que trabalhar aqui com futurologia, às vezes esse conteúdo vai aparecer na tua prova, pode acontecer. Não é porque nunca caiu que não vai cair, certo? Mas o fato é, aquele conteúdo que você tem ali, uma expectativa de que não vai aparecer na tua prova, esse você pode pensar e falar assim, tá, eu não vou estudar ou pelo menos vou fazer uma coisa mais rápida. Então, de repente, você vai ver uma aula mais rapidinha, acelerada, você vai ali fazer umas questões, uma coisinha e outra bem rápida, só pra não dizer que não viu. E aí, se cair uma questão sobre isso, você tem ali alguma informação, algum conhecimento, que, claro, depois, com as revisões dessas próximas duas, três semanas, você vai manter, certo? Agora, a grande coisa é, você tem pouco conteúdo novo pela frente, mas tem muito conteúdo velho acumulado. Nessa fase, é muito importante você fazer todo um trabalho de quê? De resgate e revisão de conteúdos lá de trás, que você estudou lá em fevereiro, março, abril, e de lá pra cá, claro, né, de todos os meses. E como é que eu faço isso e como é que eu trabalho isso pra essas duas próximas semanas? Aqui é muito importante considerar o teu termo de adesão do SISU, que é aquele documento que diz qual é o peso de cada área. Então, por exemplo, eu tô aqui em Rio Branco, no Acre, e aqui no Acre, o termo de adesão do SISU, ele distribui pesos diferentes pra cursos diferentes. Vamos falar aqui, por exemplo, de medicina, que é um curso de referência, né, porque muita gente tá buscando. Então, pra quem quer fazer medicina e se der bem aqui na UFAC, na Universidade Federal do Acre, através do SISU, tem que ter um peso maior em natureza. E tem um peso menor em humanas. Isso quer dizer o quê? Que se eu tenho duas semanas pela frente, eu vou focar, principalmente, a minha energia e meu tempo em revisar conteúdos relevantes da área de natureza. Isso não quer dizer que eu vou ignorar humanas. Isso só quer dizer que a proporção de esforço e energia vai ser maior pra área de natureza, uma vez que o termo de adesão do SISU, da UFAC, direciona pra isso pro curso de medicina. Agora, se eu estivesse pensando no curso de direito, no curso de direito, é o contrário. Humanas e linguagens têm peso 3 e natureza têm peso 1. Então, se eu estou estudando pra tentar passar em direito aqui na UFAC, o meu foco, nesse momento, é fazer esse resgate, essa revisão dos conteúdos de humanas e linguagens, e não tantos de natureza. Entende? Então, você tem que focar naquilo que vai contribuir mais pro seu resultado. E quando eu digo focar, o que significa isso, então? Digamos que eu tenho que focar em natureza. O que eu vou fazer agora? Eu vou revisar e resgatar aqueles conteúdos de maior importância e de maior relevância na área de natureza. E isso eu vou fazer de que forma? Eu vou fazer através das revisões práticas. E aí tem o detalhezinho aqui que é o seguinte, ó. O que você tem que fazer agora? Agora, pra resgatar conteúdo, você tem que fazer o uso de questões. Pode ser da Banca Enem, preferencialmente, claro. Você pode, inclusive, refazer questões que você já fez, porque o objetivo agora é resgatar, não é tanto aprender novo conteúdo, mas é principalmente resgatar velhos conteúdos. E isso você pode fazer usando questões do Enem que você ainda não fez, e também você pode usar questões do Enem que você, porventura, já fez lá atrás. Se você quiser usar outras bancas, pode usar também, não tem problema. Claro que você tem que lembrar que você tem que direcionar o texto tudo pra banca, né, do Inep, pro Enem. Mas tudo bem, você pode usar outras bancas, outras questões, porque o objetivo é resgatar conteúdo. Agora, o macete é, na hora de fazer revisão desse jeito, você sempre vai fazer o quê? Você sempre vai fazer uma revisão direcionada, pontual, né? Então, se hoje eu vou resgatar, por exemplo, natureza. O que de natureza que eu vou resgatar? Ah, eu vou resgatar especificamente biologia. Qual parte da biologia eu vou resgatar? Você tem que ter esse controle baseado naquilo que é mais recorrente. Então, digamos que eu vou resgatar agora, dentro da biologia, a área de ecologia. Então, repara, eu não vou resgatar um conteúdo qualquer. Eu vou resgatar uma área, uma coisa maior. Tua revisão agora tem que ser de mais amplitude. Porque não dá tempo de você esmiuçar detalhe por detalhe, de tema por tema. Você tem que pegar as grandes áreas. Então, em natureza, lá em biologia, eu vou revisar o quê, por exemplo? Eu vou revisar a ecologia, que é uma grande área. Eu vou revisar a evolução, vou revisar a genética, vou revisar a fisiologia humana, por exemplo. E na hora de fazer essa revisão, eu vou fazer questões sobre isso. E aí, para isso, eu vou ter que usar algum filtro. Eu vou ter que achar as questões corretas, né? Para isso, eu posso usar uma plataforma, alguma coisa assim. Posso usar meus materiais, apostilas, listas, o que tiver em mão. E aí, o detalhe é, você primeiro faz a revisão prática, faz as questões, se expõe as questões, vez por outra, erra essas questões e só daí você está autorizado a fazer a tua revisão teórica. Então, nesse ponto, você não pode errar. Primeiro, você vai fazer a revisão prática por questões, vai se expor a erros, para só depois, baseado nos erros e nas dúvidas, só depois, você fazer uma revisão teórica. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que faz assim, faz toda uma revisão teórica, aí digamos que a pessoa vai ali, vai revisar, sei lá, fotossíntese. Aí eu vou pegar essa temática e vou revisar. Aí eu leio tudo que eu tenho de anotações sobre fotossíntese, assisto ali uma videoaula sobre fotossíntese, leio meu resumo de fotossíntese, aí eu vou lá e faço 10 questões de fotossíntese. Provavelmente, o que vai acontecer? Você vai muito bem nessa lista, você vai acertar quase tudo. Você não vai ter dúvidas nem vai cometer erro. Por quê? Porque você induziu, porque você acabou de se preparar teoricamente para uma coisa prática. E não é assim que funciona. A revisão bem feita, ela precisa gerar um esforço de recordação ativa que precisa acontecer sem essa indução. Você não pode simplesmente estudar a teoria para daí fazer a questão equivalente. Isso é meio que roubar no esquema, sabe? Então, isso não ajuda teu cérebro a processar informação, a fixar, a evocar conteúdo, nem nada assim. Então, primeiro você vai fazer revisão prática para só daí fazer a tua revisão teórica em cima daquilo que você, de fato, esqueceu, daquilo que você não lembra, daquilo que você errou. Beleza? Então, isso é um primeiro ponto. Então, você vai fazer aí uma seleção agora de quais são as áreas entre humanas, linguagens, natureza e matemática que você precisa revisar com mais força, considerando o teu termo de adesão do SISU, que é o teu alvo. E daí, em cima disso, você vai pegar aquelas questões, daquelas áreas, daquelas grandes áreas que você vai precisar fazer para trazer de volta, para trazer à tona, para resgatar esses conteúdos, certo? E aí, só depois disso, você faz a revisão teórica. Mesmo acertando essas questões, você pode depois fazer a revisão teórica. O importante é fazer esse esforço de evocação ativa primeiro. E no caso daqueles conteúdos que não são assim tão relevantes, você não vai ignorar também, tá? Para esses conteúdos que sejam talvez um pouquinho menos relevantes, aí para esses você pode fazer o quê? Você pode fazer também uma abordagem mais ampla, fazendo algumas questões, só que numa quantidade menor, num volume menor de questões, ou, nesse caso, aí tudo bem você fazer direto uma revisão teórica e, às vezes, ficar só nessa revisão teórica. Então, se você, por exemplo, tem um peso muito grande em natureza e um peso pequenininho em humanas, aí tudo bem você, de vez em quando, ao longo dessas duas semanas, pegar grandes áreas lá da área de humanas e linguagens e fazer uma revisão teórica em cima disso. Não é o ideal. Para todos os efeitos, uma revisão prática com questões sempre é mais interessante. Mas aí vai também do tempo que você tem, da gestão de tempo que você tem, dos recursos que você tem, tá? O fato é que você precisa direcionar o teu tempo e a tua energia. E aí a gente está falando aqui, então, de pesos. Só que, além disso, você também tem que pensar o seguinte, se você refletisse agora e pensasse assim, tá, se eu não passar nessas provas, se eu não me der bem nessas provas, se eu não conseguir usar o SISU para passar no curso que eu queria, qual provavelmente seria a causa disso? Qual foi a área ou qual seria a área que poderia me derrubar? Então, se você se sente ainda muito incompetente numa área ou num certo setor de uma área, como, por exemplo, matemática, também é importante olhar para isso agora, certo? Claro que se você não aprendeu matemática o ano inteiro, não é agora, faltando duas semanas, que você vai aprender. Mas, pelo menos, buscar alguma ferramenta, assim, de acelerar alguma coisa, aprender algum macete que pode te ajudar, matar algumas questões. Você pode aprender, pelo menos, a parte básica, inicial, de uma área que você ainda não tem, né, aquela proficiência que você gostaria. O fato é, você tem que olhar para aquilo que pode te derrubar e tentar ainda trabalhar em cima disso, certo? Nem que seja reforçando base, nem que seja aprendendo macete. Nessa hora, você pode apelar para o que for, mas o importante é, você não pode chegar na prova sentindo que é ruim em alguma coisa, né? Você pode não ser bom. Então, você pode pensar assim, tá, eu não sou bom em matemática, mas é importante chegar nessa prova sem se sentir ruim em matemática, por exemplo, tá? Se isso for relevante para você. Então, é importante você fazer essa avaliação, né, e pensar, aquilo que eu preciso estar bom, eu já estou calibrado, eu já estou ali em pé de concorrência, beleza. Então, vamos revisar, vamos trabalhar. Aquilo que eu preciso ser bom, digamos que eu tenho que ser muito bom em natureza, e eu sinto que ainda não está legal, aí eu preciso reforçar, estudar realmente em cima disso, no sentido de resgatar conteúdos passados e ainda, por cima, aumentar minha competência. Se você já está bom, basta fazer uma revisão para não esquecer, para resgatar e trazer à tona. Agora, para aquilo que eu estou ruim, eu ainda preciso trabalhar e tirar um tempo dessas duas semanas para reforçar essa área que eu ainda estou ruim, para pelo menos deixar de ser ruim. E nessas horas, uma coisa que ajuda muito é grupo de estudo. Se você tem grupo de estudo, ou se você não tem, é aquela hora agora que faz toda a diferença, né, de juntar aquela galerinha, aqueles dois ou três colegas que você tem, que sabem mais do que você em uma área, para te ajudar, certo? Então, nessa hora, trocar informações, estudar junto e, principalmente, resolver questões juntos é muito bom, é muito impactante. Se você tem dificuldade com matemática, por exemplo, juntar com aquela pessoa que sabe matemática e resolver algumas questões com ela, pedir ajuda, entender o processo, pode ajudar demais a subir o teu nível, tá bom? Então, a grande coisa dessas duas últimas semanas é isso, é você ter certeza de que você está calibrado para chegar para a prova. E, para isso, você vai fazer revisões práticas, seguidas de revisões teóricas daquilo que é importante, daquilo que tem peso, e vai buscar ajuda naquilo que você deveria ser bom. No caso de redação, se você já chegou na nota que você gostaria, já dá para relaxar um pouquinho e trabalhar só a velocidade de prova. Então, por exemplo, se você é um aluno que já está fazendo ali, sei lá, digamos que a tua meta era fazer em torno de 920, 940 pontos numa redação, você não precisa mais forçar tanto para isso, você só tem agora que talvez melhorar o teu tempo de escrita de redação, tá? Então, agora também você tem que começar a pensar na tua velocidade. Não adianta ter competência e ser lento, né? Na hora de fazer a redação, você tem que ter também o teu tempo de prova. Na hora de fazer as questões, de fazer as 90 questões do primeiro dia e as 90 questões do segundo dia, você também precisa ter velocidade de prova. Então, agora também é hora de começar a olhar para isso, beleza? Então, é isso. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Eu estou aqui para te ajudar nessa reta final. O que eu quis te passar aqui foi uma visão geral da coisa, mas eu sei que para você deve ter algo mais específico. Eu falei aqui, por exemplo, dos pesos, mas pode ser que o teu Sisu, todo mundo tenha peso 1. Então, se for o caso, deixa um comentário que a gente vai conversando para se ajudar nessa reta final, tá bom? Então, segue firme, bons estudos, não baixe a cabeça agora. Você tem que, talvez, reduzir o ritmo e guardar um pouco da sua energia. Olhar mais para o sol, pegar mais luz, fazer mais atividade física, baixar um pouco a ansiedade, reduzir teu estresse, buscar outras coisas que não sejam só estudar, tá bom? Nessa reta final agora, é importante também você preservar e cuidar disso aqui, da tua saúde mental, porque agora você, com certeza, vai começar a entrar aí nos picos de estresse, um pouquinho de ansiedade, o que é normal, tá bom? O que você tem que fazer é só cuidar disso para não deixar isso te maltratar tanto, para não deixar isso roubar o teu sono nem a tua energia, beleza? Então, é isso. Agora sim, fiz que ia terminar e não terminei, né? Agora sim, terminamos, tá bom? A gente se vê num próximo vídeo e se precisar de ajuda, me chama por aqui. Até mais!